O olhar dessa menina cacimba O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor Mas é de onde eu tiro as mágoas do meu amor O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor Mas é de onde eu tiro as mágoas do meu amor Ai eu te amo menina de que é que vem No balanço do meu chote com você eu fico bem Eu quero essa cacimba que guarda todo desejo Com ela eu delicio, não vai e vem que me vejo Com ela eu delicio, não vai e vem que me vejo O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor Mas é de onde eu tiro as mágoas do meu amor O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor Mas é de onde eu tiro as mágoas do meu amor Ai eu te amo e não digo nada a ninguém Quero amar essa menina do jeito que me convém Ela tem um olho d'água que sempre me mata sede Quando me vejo com ela no balanço de uma rede Quando me vejo com ela no balanço de uma rede O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor Mas é de onde eu tiro as mágoas do meu amor O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor Mas é de onde eu tiro as mágoas do meu amor Ai eu te amo menina diga que vem No balanço do meu chote com você eu fico bem Eu quero essa cacimba que guarda todo o desejo Com ela eu delicio, não vai e vem que me vejo Com ela eu delicio, não vai e vem que me vejo O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor Mas é de onde eu tiro as mágoas do meu amor O olhar dessa menina cacimba que não secou É de onde eu tiro as mágoas do meu amor